Sejam bem-vindos aí no canal do YouTube. Vamos estar aqui fazendo umas regras de potenciação para a gente, mais pra frente, nos próximos vídeos, fazer uns cálculos de potenciação. Vamos ver as regras. O 5 é a base, o 3 é o elevado que é o expoente, e o resultado é a potência. 5 elevado a 3 é igual a 125. Vamos estar vendo umas regras. Seja qual for o número elevado a 0, o seu resultado é sempre 1. Então, a elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0 é 1. E 9 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0, tanto dividindo, somando, qualquer número elevado a 0 é 1. Vamos ver outra regras. Todo e qualquer número elevado a 1, o seu resultado é sempre o próprio número. Então, a elevado a 1 é a 5 elevado a 1 é 5. E 7 elevado a 1 é 7. Vamos para um outro exemplo. É potencia, né? Potencia de expoente negativo, quando o expoente for negativo, o seu resultado é o inverso da base, levando ao expoente, desta vez, positivo. Como é que a gente deve fazer? A gente coloca, acrescenta 1, joga o expoente para baixo, fica 1 dividido o A, e a potencia, que era negativo, passa a ser positivo. Vamos colocar aqui mais um exemplo com o número. O 3 passa para baixo, acrescenta 1, e a potencia, que era negativo, passa a ser positiva. Outra regra. A elevado a N vezes A elevado a M. Multiplicação de potencia, base, multiplicando potencias com a mesma base, mantém-se a base e soma-se o expoente. Vamos fazer um exemplo aqui com o número. Fica 3, 2 mais 4, que logo dá 3 sextos. Vamos para outro exemplo. Multiplicação de potencia, diferente da base. Multiplicando potencias com bases diferentes, mantém-se o expoente e multiplica-se as bases. Logo, fica A vezes B elevado a N. 2. Um exemplo aqui com o número. 2 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Logo, fica 2 vezes 4 elevado a potencia, que é o 2. Divisão de potencias igual base. Na divisão de potencias com a mesma base, mantém-se a base e subtraem-se os expoentes. A base continua e subtraem-se o expoente. Colocando o número, logo fica 3 elevado a 6 menos 2. 3 quartos. Divisão de potencia, diferente da base. Divisão de potencia com bases diferentes, mantém-se o expoente e divide-se as bases. Vamos fazer um exemplo aqui. Divisão de potencias, dividem-se o expoente e tudo o expoente. E divide-se as bases. Vou colocar um exemplo com o número. Fica 3 dividido por 5 elevado a 3. A potência de uma potência, na potência de uma potência, mantém-se a base e multiplicam-se os expoentes. Logo, fica AN vezes P. Vou colocar no exemplo com a numeração 4 elevado a 2 vezes 3. A potência de um expoente de fracionário, quando o expoente de uma potência é uma fração, resulta em uma raiz cujo índice é o denominador da fração. É só fazer isso. Quem está dentro vai para cima e quem está fora passa dividindo. Fazendo aqui um exemplo com a numeração. O 3 que estava fora passa para cima e o 2 que estava fora passa para dentro dividindo. Fica 5 elevado a 3,5. Isso aí, pessoal. Essas aqui são as regras de potênciação. Nos próximos vídeos vamos estar aí com exercícios.